Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar Gustavo Remix Oficial Em cada rostão que se vê, eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar Gustavo Remix Oficial Le Dish Le Dish Tchau, tchau.